Pessoal estamos aqui na minha conta, o homem deve é 1, 2, 3, 4 Vim falar sobre os apelidos das pessoas no bagunçado quarto A gente decidiu, não vai mais ser O meu vai continuar Tony, do Gustavo vai continuar Gustavo Bagusta Do Mr. Gabriel PGP vai continuar Aquele Gabriel Sushi não existe mais O apelido do Brendo não vai mais ser Brendo, vai ser canino Ele gosta bastante de cachorro, ele é um cachorro Se vocês quiserem encontrar a conta do Youtube do Gustavo Um Basta Make This Eu não sei como é que é Basta, então Just Make This Deixa eu entrar na minha conta Só fiz isso pra vocês não tentarem nem codificá-lo Meu, 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 assim Tá aqui ó Basta fazer isso Se você não é eu, faça isso daqui ó Escreva Homem de Ferro Ali na barrinha Do canal do Youtube Vai lá, pesquisar Ó, esse aqui é o Gustavo Bagusta Aí você vai ver um monte de vídeo meu Vai aqui ó Homem de Ferro, 1, 2, 3, 4 Pronto, aqui está um monte de coisa Vai descendo, vai, descendo, vai Aqui ó É, amigos Bom, como não tenho ele como amigo aqui Vamos ver todos Aqui ó Guga Guga 1, 4, 0, 6, PS3 PS3 porque ele ganhou um Playstation 3 Ficou super feliz Quanto tempo ele mandou esse vídeo Seja demais Vocês querem achar a conta do Mr. Gabriel PGP Escrevem assim ó Mr. M-E Gabriel PGP Peraí P P Ah, o que você quer agora, bro? Pessoal, é o Breno Oi, Breno Eu tô fazendo o vídeo, Breno Sim, dá um oi aqui pra galera Já De novo Beleza, é o meu canilo Sim, eu já falei seu apelido Já te ligo, Breno Rapidinho, tchau E... Não vai no bagunça no quarto 2 Porque eu relacionei ele Porque eu relacionei ele Que Lego Republic Dropship With Fate E OT É um vídeo dele Eu pelo que eu sei Vai aqui, Mr. Gabriel PGP Nossa, filho da puta O cara deletou o vídeo E ele gostou de um vídeo E eu sou o único amigo dele E é isso então, pessoal Muito obrigado Espero que vocês vão todos Tomar no cu Brincadeira Eu tirei isso da Da Xuxa A verdadeira face De Xuxa Goodbye, guys And bye to the jackass E aí